E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui para a versão 0.0.23A E essa aqui é basicamente a última versão dessa categoria, digamos assim, da categoria clássica, né? Porque a partir da próxima versão a gente vai partir para a Survival, que vai ser bem engraçado até É verdade Mas voltando para essa versão aqui, mano, ela trouxe de adição basicamente opções, apenas isso Então basicamente essas daqui, olha só A música off, né? Tem um som de também, dá para me tirar Inverter o mouse, mostrar FPS, como vocês estão vendo ali no canto superior da tela E a renderização agora, olha só, tem como modificar aqui, né? Ainda dá para me spawnar os Steves, porém, a partir da próxima versão não vai dar mais Mas eu não adiciono nenhum som novo para a água aqui do Minecraft E bom, além disso, mano, tem como você jogar essa versão aqui no navegador Sim, essa versão tem a opção de você jogar no navegador E eu vou estar indo para lá agora, então é isso aí, mano Bora sair daqui e voltar e ir para lá Bom, galera, um adendo que eu coloquei servidor para você acessar ele pelo Discord do canal Então entrando no servidor do canal, na área alfa, você consegue acessar esse servidor Então passa lá e faz o que tu quiser, né? Opa, chegamos aqui na versão de navegador, mano A primeira coisa que você vai ver entrando é isso aqui Isso aqui é um link que, na lógica, era para algum amigo seu entrar Porém, infelizmente, não tem como Se o seu amigo for tentar copiar isso aqui e colocar no navegador Vai acabar dando tela branca Eu não sei porque isso acontece Olha só, eu fiz aquela torre ali para ver se salvava o mundo E pelo visto salva Ele não salva o mundo em si, ele salva apenas a estrutura que você criar Então, por exemplo, se eu criar alguma coisa aqui Ele vai manter ela aqui Só que o mundo vai sempre estar sendo modificado Bom, já que estamos aqui, né, mano O que a gente vai fazer? Ó, ó Que diabos? Mano, eu não sabia disso WTF, mano Que loucura é essa, velho? O que está acontecendo com o Steve? O Steve virou corcunda Horrível Olha que negócio pro gado, mano Deixa eu fazer uma coisa que eu fiz desde o começo Vamos marcar o spawn aqui, né? Marcar o bloquinho aqui Vou encher aqui de Steve, velho Quero encher de Steve e corcunda Tarde de desistir, velho Agora eu fiquei triste, hein? Opa Aí ele sai Hoje ele bugaram no bloco e saíram Ah, eu vou libertar, né, mano? Nossa, mano, tá muito cagado, velho, o Steve aqui Pelo amor de Deus Meu Deus Acabaram que é mais do Steve na minha cabeça Que agora eu vou ter pesadelo Quando eu rolo o mouse e ele trava, velho Vou começar um mundo novo Que tá meio estranho isso aqui, velho Tô criando um mundo novo aqui Vamos ver se vai travar É, agora não tá mais travando, ó Bom, mano, já que eu tô aqui, velho O que eu vou tentar fazer, mano? Eu vou tentar fazer uma pixel art do meu personagem Mentira Não sei se vai dar certo O mais próximo de azul que eu tenho é isso aqui É isso aí Aí é que complica, viu? Vamos lá, bora tentar, vai Eu vou fazer pelo menos um capacete aqui Deixa eu ver aqui Ah, eu tô com preguiça, velho Nossa, mas eu me admirei com esse Steve, mano Esse Steve tá muito cagado Agora ele nada Agora ele nada Eu não sabia, velho Meu Deus, mano Olha essa aberração da natureza Tá muito feio, mano Pelo amor de Deus, velho Eu vou encher de Steve aqui na piscina Vamos ver o que vai acontecer Meu Deus Foi o que eu fiz Já que o bicho é rapidão, tá ligado? Olha só Ele pega a velocidade e vai embora Eu ia fazer a minha pixel art, mano Mas eu vou desistir Porque, sinceramente, tô com preguiça Não tô afim, não, ó Então esse vídeo já vai ficar por isso mesmo É lamentável Uma única versão O episódio passado Forma de versão Essa aqui foi uma só Mas se preocupa não, galera Que já vai sair a versão survival Próximo episódio, no caso, né? Então é isso aí Muito obrigado aí a todo mundo Agora fica com a explicação da versão É nóis A 0.0.23A foi uma versão do Java clássico lançada em 11 de junho de 2009 Por volta das 14h16 As adições dessa versão foram o menu de opções Com controles personalizáveis Os jogadores não podem mais se mover com as setas do teclado por padrão E pressionar a tecla F não altera mais a distância de renderização Pois agora está definido como opção Agora existem opções separadas para desligar som e música E um medidor de FPS removido A menos que a opção mostrar FPS seja definida Uma alteração dessa versão foi que agora os botões das opções mudaram de textura Agora areia e cascalho não pousam mais sobre a água ou lava Como se fosse um bloco sólido E em vez disso eles cairão através do líquido E o líquido substituirá o local onde o bloco foi colocado Essa versão também teve essa subversão Que foi denominada como 0.0.23A-1 E foi lançada em 12 de junho de 2009 Às 14h35 E essa é a última versão do Multiplayer Test Tendo apenas a alteração de que agora os jogadores podem pressionar novamente A tecla F para alternar a distância de renderização E essa foi a 0.0.23A Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não esqueçam de deixar um like, compartilhar E é nóis, valeu, falou!